E aí pessoal, beleza? Tudo bem? O jogo de hoje que vamos testar é esse daqui. Não joguei ainda, vamos ver se é legal ou bacana. Não quero notificação. Trocar na tela. Modo história, moda sublime, minijogo, modo kids, modo história, vamos ver. Encontre o segundo peixe mais famoso do mundo. Nossa, que voz de avaste. Cadê o segundo peixe mais famoso? Já estamos no máximo. Ah, tá aqui. Nossa cara, que voz de avaste. Segunda fase. Encontre o que tem os joelhos mais retejados em peruca. Tem que encontrar aquele loirinho lá. Vamos ver se eu chamo fácil ele. Não, tá aqui. Tá indo bem. Tá indo bem. Nossa. Se eu ir para abrir fases nove. Encontre quem nunca lhe pedirá lume. 3, 2, 1, go. Ha ha. De primeira. Chamo rapidinho. Três estrelas, hein? A gente ia ganhar nem estrela um dos outros. Nível quatro. Encontre um milionário que estaciona o seu melhor carro numa gruta. Fátima. Cadê você? Nossa. Tem até um mar ali no meio. Cheio aqui embaixo. Encontre quem está prestes a despedir alguém. Cadê? Ah. Certo certeza que é esse? Rê. E Rê ainda. Cante o cara, next. Rê de novo. Oh não, tava ali, e vamos lá, vai de novo né? Encontre o melhor amigo das tartarugas ninja. 3, 2, 1, GO! Tá aqui. Encontre um herói de óculos divertidos. Cadê? Nossa, ah, ele limpa. Tá aqui. Fantástico. Muito bacana, muito legal. Está indo bem no joguinho. Vamos para a quinta fase. Encontre quem sempre dizia que podíamos. 1, 2, 1, GO! Nossa! Tem uma musina ali. Cara, os mapas vão ficando muito gigantes. Cadê você? Cadê? 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 Eu passei ele por ali e não vi. Encontre uma árvore que nunca crescerá. 3, 2, 1, GO! Cadê? Cara, que mapa difícil. Vai acabar o tempo e não vou achar de novo. Nossa, isso é impossível, cara. Muito pequeno. E eu me enrosquei no nível 5. Que beleza. Encontre frikiçando manga. 3, 2, 1, GO! Cadê essa guria? Achei. Encontre a nave mais pequena do espaço. Tem uma nave ali. Tem outra aqui. Achei. Ah, aqui. Parabéns. Parabéns. Atualizações de vírus por atualizado. Mais ou menos assim. Vamos ver qual fita que é essa. Ah, não. Aqui está aqui. Não tem certa de novo. Não puxa. Ah, enfim. Bem, aqui tá essa. Tá bom, 95 Bom pessoal, abriu o sexto nível Mas isso eu vou deixar com vocês Vou deixar o link na descrição para vocês Abaixar, curtir, dar aquele joinha Compartilhe, se inscreva no canal E até mais Falou, tchau tchau E aí